Música Está começando mais um Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas É bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje que vai ser muito bom Vamos falar um pouco sobre oração e uma campanha que vai começar no dia 14 desse mês de maio Sobre oração mundial, um negócio esplendoroso que eu quero compartilhar com você Hoje não tem nada, e claro, a gente vai falar um pouco sobre o que tem por trás da oração Por que a gente deve orar? Será que existe diferença? A oração coletiva é mais forte do que a oração individual? Será que a localização geográfica muda o efeito? Se eu for pra Israel, no Muro das Alimentações, Deus vai ouvir Porque eu estou próximozinho, ou se eu estiver no monte, porque está próximo do céu, altura, não sei É mais forte do que talvez a oração no secreto, no meu quarto ou na igreja Nós vamos falar e desmistificar um pouco do que é a oração, pra onde vai a oração Quais são os efeitos da oração Pra falar um pouco sobre isso, e a campanha mundial de oração é um negócio fantástico Recebela que é coordenadora regional da campanha mundial de oração E também coordenadora nacional do projeto Colheita É um projeto de crescimento decenal das igrejas congregacionais do Brasil Estou falando de Mirtes Elayne Ferreira dos Santos Mirtes, bem-vindo ao Antenado na Geral Muito obrigada André Pra mim também é uma alegria poder estar aqui e compartilhar um pouco desse tema Que inspira os nossos corações, desafia-nos espiritualmente Desafia-nos também em uma relação de intimidade com o Senhor Conversar sobre oração, com certeza vai ser muito bom E eu falei que não errei não, é de 14 a 23 de maio Esse mês, então está começando agora a campanha mundial de oração A gente vai falar aqui no programa, ainda nos próximos blocos Fique ligado também, recebo Ele que é teólogo e psicanalista, Rafael Soares Meu brother, bem-vindo ao Antenado na Geral Obrigado Temo gostoso de se conversar sobre oração Temo importante de se falar A oração é importante E vai ser muito gostoso conversar sobre esse assunto Temo muito gostoso de se falar A oração é uma conversa também Exatamente É bom conversar sobre a conversa que a gente tem com Deus Exatamente, falo tudo Boa trocadilha, perfeito E tem muita gente Como é que é que ora Jesus dá lá, talvez um modelo Mas tem muita gente que conversa Eu já vi gente conversar com Deus Às vezes num culto foi até interessante Deus, muito obrigado pelo dia e tal Cada pessoa tem uma maneira de falar com Deus De conversar A oração produz intimidade Então tem pessoas que de acordo com a sua intimidade Fala, fala, simplesmente conversa Tem pessoas que por hábito Oram tomando banho Porque imagina que assim Que Deus o vê Despido Verdadeiramente Deus nos vê Sem nada Sem nada Até por dentro, né Então é interessante E tem gente que fala assim Eu oro dormindo Vamos falar sobre isso também Se você está orando e cai em sono Isso é outro tipo de oração, irmão Estranho Eu também recebo aqui no Antenaz Ela que é coordenadora do Ministério de Famílias E de Evangelismo e Missões Da Igreja Metodista Ortodoxa Em Seropédica Carmen Lúcia Gonçalves Oliveira Carmen Belinda Antenaz na geral, querida Falar sobre oração Algo que Deus tem colocado no coração do povo de Deus Nós entendemos que a oração Ela move a mão de Deus em favor do povo Verdade E hoje é a oportunidade que temos de falar a respeito desse tema Nós estamos assim agradecidos ao Senhor Por esta oportunidade Que nós vamos falar ao mundo, né A importância de orarmos De falarmos, de termos intimidade com o Senhor E é muito importante, gente Como é que está o seu dia O seu papo com Deus Como é que está a sua oração Sua vida de oração Você conversa diariamente Ele é um amigo distante Ou é um amigo próximo Íntimo Que você conversa direto Assim como você faz no WhatsApp Já orou hoje, né Você conversa muito com seus amigos no WhatsApp Você manda umas mensagens Deus, tudo bem? Tudo bom? Só que manda um ato pra ele Eu também recebo ele Que é a pastor congregacional E assistente social Márcio Ferreira Márcio, bem-vindo Antenaz na geral, querida Boa tarde a todos É um prazer estar aqui com todos vocês Pra gente falar um pouquinho, né Sobre essa nossa vida de oração Como é que se dá isso Como é que esse processo, né Oração é aquilo que nos aproxima Desenvolve relacionamento E nos faz estar mais próximos de Deus Espero que esse tempo aqui Seja um tempo agradável pra todos nós E também um tempo da gente Desmitificar muita coisa Que a gente pensa a respeito da oração Bem-vindo, querida Olha, você pode participar conosco Durante o programa Nós vamos colocar na sua tela Todos os contatos pra você Interagir com o Antenaz na geral E estamos iniciando hoje Isso, vamos falar sobre A campanha mundial de oração Porque hoje inicia Hoje é o dia Que inicia a campanha mundial de oração E vai até o dia 24 de maio Tem dia Se você não tem orado diariamente Bota a oração em dia com Deus Aí é a sua conversa em dia É o seu papo em dia Né, quando a gente encontra um amigo Um amigo, bota as fofocas Papo em dia Coloca o seu papo em dia com Deus Dá pra tirar o atraso, né É O papo, fala o que tá acontecendo todo dia E deixa iniciar Antes da gente falar No final a gente fala Sobre a campanha E como a pessoa pode participar E ela se tornar Até um Um agregador Um mobilizador De chamar outras pessoas Mas antes disso Vamos falar um pouco sobre a oração Porque Cada igreja Cada Às vezes Cada religião Tem a sua maneira De fazer tal Uns É algo decorado É algo lido Talvez nós Evangelicos Nós somos mais espontâneos Nesse sentido Já que a oração é bater papo Eu boto o que tá dentro do meu coração Pra Deus Mas Como é que vocês entendem Que as pessoas Enxergam Hoje Quais são os efeitos da oração Porque a oração Às vezes Não ficou Eu temo Que ela mudou um pouco Do bate-papo Do se expressar Deus, tô assim Me ajuda nisso E tal Pro algo de pedir A gente ora já Senhor, muito obrigado Por esse dia Deus, me dá isso Me dá aquilo Preciso disso Preciso daquilo Preciso disso Amém A gente não dá Não dá tempo pra diálogo Às vezes ouvir Como é que vocês entendem Que deve ser oração E que resultados Podemos esperar dela Bom, acredito que a oração É o único método Que nós temos De falar com Deus Deus fala conosco De qualquer maneira Envia alguém Fala em sonho Revelação Qualquer manifestação Deus pode Ele pode Todas as coisas O homem tem uma maneira Só de falar com Deus Através da oração Você pode testificar A sua vida Mas Falar com ele Meu irmão É orando Agora É interessante Tocar nesse ponto De ter muita gente Que ora como um pedinte E tem muita gente Que deixa de orar Por causa disso Eu acredito Que Baseado nessa ideia Do amor dependente Da questão Do amor Meio que de negócios Por interesse Digamos assim Deus sabia disso Tanto que ele Ele falou Por exemplo Aquele que tem sede Vinde a mim Que eu daria água da vida Você já bebeu água Com muita sede Você vai sedento Agora você já bebeu água Sem a menor necessidade de beber E eu faço isso com frequência Eu tenho que beber água Enfim Todo mundo tem que pelo menos Beber dois litros de água por dia Eu bebo até mais É um pouco até chato Então ele entende Até que as pessoas vão nele Até por interesse De matar essa sede Mas vem assim mesmo Vem assim mesmo Porque assim ele se relaciona Eu creio que nenhuma oração Fica sem resposta E aí É que ele vai começar A ter um relacionamento Mesmo que seja por interesse Meu irmão Se você está só orando Pedindo Ore Continue orando Não tem problema Deus aprende você pedindo Acredito que Deus vai falar Sim Não Ou agora não Entendeu Mas Deus vai responder Essa é a minha ideia Da oração Do pedinte Como você falou assim Tem gente que só ora por interesse Mas pelo menos ora Graças a Deus por isso E baseado até Na questão assim Dos tipos de oração Uma das questões Que você colocou Na verdade A gente se baseia muito E acaba indo muito Nessa parte Da oração intercessória Onde você está pedindo Por alguém Ou na oração de petição Onde você está Colocando pedidos A seu próprio favor Mas a oração Ela tem a confissão A oração Ela tem a adoração Ela tem o louvor Ela tem a gratidão Os tipos de oração Na verdade Que a gente encontra Até modelos Muito bem Definidos A gente percebe Bem a diferença Das orações Na palavra de Deus Elas passam Por todos esses assuntos E às vezes Realmente A gente acaba Indo muito Nesse aspecto Do pedir Colocar diante de Deus As nossas necessidades E esquece E esquece Que muitas vezes Por exemplo A palavra De Deus Diz que é muito Mais bem-aventurado Dar do que receber E o poder Da gratidão A gratidão Ser grato Por todas as coisas Às vezes Também abre Muito mais Portas Abre muito mais Caminhos pra gente Do que Gastar horas Ali Às vezes Em petição Então é verdade André A oração Muitas vezes Tem tomado Esse rumo Pessoalmente E comunitariamente Mesmo De petições E a gente esquece Que tem toda Uma dimensão De oração Um caminho De oração E eu acredito Que até nisso Às vezes As pessoas pensam Assim Ah, orar É cansativo É enfadonho Porque acabaram Os pedidos Você vai fazer o que Mas oração É intimidade Né Oração É relacionamento Exatamente Então A Bíblia tem até passagens Que eu acho interessante Passagens Que Fala Eu acho que é provérbios Em algum outro local Vou tentar até pesquisar aqui Que Deus responde Antes mesmo da gente orar Ou seja Ele sabe que a gente orar Ele sabe que a gente orar Não, não Deixa comigo Isso aqui Antes da sua oração É o Salmo 139,4 Pronto Eu acho maravilhoso Isso também Deus Quando a gente desenvolve Talvez esse relacionamento Ele está tão próximo Mesmo da gente Enfim Mesmo que a gente esteja longe Ele já sabe Qual é o desejo Do nosso coração E antes mesmo Se ele vê que existe A necessidade real Ele já está colocando Na nossa mão Algo Antes da gente pedir Isso é muito bonito Verdade Em relação a essa questão Vou usar aqui Esse termo A oração do pedinte Vai muito Daquilo da gente Expressar para Deus As nossas angústias Os nossos anseios Aquilo que O Salmo 139 diz Que abate a nossa alma E quando a gente tem Essa intimidade com Deus Essa percepção Eu posso falar com Deus De como está a minha vida Normalmente a gente Expressa para ele Essa situação do nosso coração E a gente vai olhar Um contexto geral Quando a gente olha Para a sociedade Na qual a igreja Está inserida A gente vê aí Muitas mazelas A gente vê A sociedade no todo Mas a igreja Inserida Sofrendo A gente vê A questão Dos questões sociais Esses rebatimentos É desemprego É a falta De moradia adequada E todas essas coisas Acabam rebatendo A gente chega E não vê Em muitos casos Uma expectativa De atendimento Na percepção Da conjuntura Política De um país Presta atenção Política Estou falando De uma estrutura Política pública Estou falando De política partidária Então quando a gente Não vê essa questão De uma política Funcionando A gente está vendo aí Algumas crises dessa Normalmente A gente vai Ao Senhor A gente vai ao Senhor A gente vai aquele Que pode fazer alguma coisa A minha esperança Está no Senhor Então eu vou buscar ele Então essa percepção Da oração Aqui do pedinte É também como um reflexo Daquilo que a gente Está vivendo em sociedade Deixa eu ir para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Foi muito bem colocado Achei interessante O que o pastor colocou Eu vou levantar talvez Uma polêmica nisso Antes da eleição Nós fizemos vários programas Falando um pouco Sobre envolvimento A igreja de travesteria Com política Com escolha E tudo mais E por várias vezes Eu ouvi aqui De pastores De líderes Não sei se concorda Ou discorda Eu acho que é um É algo que está em construção Talvez na mente Até de quem está nos assistindo É Quem escolhe presidente Em estrutura política Não é A escolha não é a oração É através do voto Então a oração Não vai fazer efeito nenhum Nesse sentido Correto Faz ou não faz Aí fica a minha pergunta A oração tem ou não tem efeito Nesse momento A oração Para isso não será para nada Tem que votar Eu entendo Mas será que eu vou também Não orar Para quem eu vou votar Pedir direção E orar Para os presentes Para as pessoas Para Deus mover o coração Uma decisão Vamos para o rápido break Para a gente entender Se a oração tem efeito nisso Ou não A oração não tem nada a ver No voto mesmo É política Não tem nada a ver com a oração Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí E o Atenas volta já já É ainda melhor Viver seus dias com o que amo É muito bom Maravilha é andar E poder respirar Maravilha é conhecer lugares Que você achou que não queria Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Música Legenda Adriana Zanotto